Olha que bonitinho o Giga em posição de bot olhando pra mim Que bonitinho, bonitinho, lindo Amigo, cara Eu acho que ele não quer amizade não Ó, tá indo pro outro lado Ih, vai pegar o nosso clã ali, a nossa galera Nossa guilda Ó, vou ameaçar, quero saber Quando é amizade o cara simplesmente vai pra cima da nossa galera Tem outro Giga ali Eita, não tinha visto Fica agachado agora Pra pegar velocidade de qualquer coisa Tá, os outros dois estão pra lá, beleza Os Giga estão correndo pra cá, ok E galera, a gente tá com este clã Mas tem outros Utaaptores aqui também Ali tinha meio que dividido o território Lá em cima eu tô enxergando dois Driossauros Ó os Drillzinhos Ó, tô indo atrás, pegou Eu vou lá ajudar Vambora Vou pegar os Drill Vou correr lá, dar uma ajudinha Subir por aqui E tem que cuidar porque os Gigantossauros estão nessa direção Tô me aproximando já Fica tranquilo Conseguiram pegar o Drillzinho? Conseguiram? Olha só Aqui tá o Drillzinho Caído Maravilha Vamos devorá-lo agora Caraca, excelente caçada que eu não participei Mas fica atento aí que tem os Gigantossauros Ah não, lá tem eles, ó Olha lá Tô atravessando o Riozinho Beleza Ih, já acabou a carcaça E eu nem comi tudo Ainda tô com fome Vamos caçar Vambora Por ali Ih, olha aqui que eu encontrei um ninho Eita Deixa eu ver, ó Não dá pra saber Ô louco, velho Ah, tô caçando o Drill Vou pegar, vou pegar Toma Véi, passou por mim Fui com medo de morder o nosso amigo Aí, ó Toma Caiu Nossa Não, achei que ele ia sobreviver, velho Porque ele andou um pouco ainda Cara, você atirou Outro Drill você atirou também Caraca, os Drill você atiraram Cada montanha aqui, ó Então, o Robertinho O mais sensato dos três Simplesmente Não é possível Ó, lá embaixo ele Não é possível Não é possível Que que foi isso? Que que foi isso, velho Os Drill se jogaram tudo Vamos descer, né Pra pegar a comida lá embaixo Só espero que a gente consiga Opa Achei que tinha escutado algo aqui pro lado Beleza Vamos voltar aqui Descer agora Vamos correndo Caraca, que doideira Sério, na moral Cadê, 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 cadê Tava por aqui Aqui, ó Ó, vamos comer Se alimentar agora Eu tô com fome Aí, maravilha Pelo menos tem uma carcassinha Pra gente se alimentar, né Só temos que ficar de olho Aqui no Gionotossauro Se bem que eles estão do outro lado Mais ou menos assim E olha só Quem apareceu aqui Para formar o esquadrão A Misty Agora nós estamos em quatro Podemos expulsar O Uta Raptor ali Ou a família do Uta Raptor Aqui do território Vamos tomar o território pra gente Disputa territorial Vamos ficar de olho também Porque os gigas estão por aqui Então a gente não pode, né Dar bobeira Inclusive Tem um passando ali em cima Tá, ok Ó o Uta aqui Expulsa Ameaça, ameaça Aí, ó Eita Que isso Caraca Não teve nem perdão, velho Não teve nem perdão Vamos comer Aí, pronto Até que foi fácil Essa tomada de território É 10 barra 10 Se bem que tem Uta Do outro lado ali A gente vai ter que, né Ir pra lá Expulsar ele Depois que a gente Comer aqui, ó Ah tá É um avaceratops Passando correndo Que susto Ok Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos subir na pedra Vamos ver Tá, pra cá não tem nada Já ameacei o outro Uta Do outro lado Pra ele saber Que a gente tá tomando O território E beleza Voltar pra carcaça aqui Ficar em cima da pedra E já era Aí, ó Pronto Opa, peraí Aqui, ó Aí dá pra descansar um pouquinho Enquanto isso É hora do duelo Olha quem tá vindo pra cá Correndo Se não é o giganotossauro Que já mandou uma ameaça Pra gente Ok Vamos deixar a carcaça Pra ele Porque o nosso objetivo Aqui É caçar Outerraptors Já vou ir pro outro lado Ó Vamos correr pra cá E bora Saltei Vou pegar aquele Utin ali Eu acho que eles já sentiam maldade Os outros estão atravessando E eu tô indo por cima Já vai acabar a carcaça Eita, nossa Então É a nossa chance agora De lutar contra esse tipo Ô, do nada Saiu um giga Vem com a perna quebrada Atrás da pedra Já mandei ameaça Aí, ó Opa, opa Ameaça Eita Caraca, véi Eu ia morder Só que o cara se levantou Bem na hora Eu fiquei com medo Mas ele tá ali Vamos ameaçar A gente quer pegar o Uta Não o Tujiga Fica tranquilo Ó, os outros já perceberam ali O Giganotossauro com a perna quebrada Tá, beleza O que a gente vai fazer? Pegar o Uta, né? Claro Óbvio Vamos só subir aqui Opa, com licença Com licença Ó, o Uta vai sair correndo Então eu vou pegar ele na corrida Se ele não sair dali, né? Claro Ó Ameaça ele Ameaça Ele tá tentando fugir Ele vai tentar fugir, eu acho Ó, tamo aqui na espreita Mandar uns gritos já Tô te escutando mais Uta Tem Uta aqui atrás Eita, nossa Tá perigoso Tá perigoso Vamos lá Vamos nós aqui Saltar aqui Ó, tô mordendo ele, ó Tô mordendo Começou Falei, galera Aí, ó Saiu correndo pra lá Cadê? Onde é que ele caiu? Tá atravessando ali, ó Não, ele vai fugir, véi Ó os outros Uta Outro tá correndo lá Aí, vamos tomar o território pra gente Vambora Vamos descer aqui Descendo aqui E vamos pegar Aí Já dei um salto Ah, vou pegar ele Ah, vou pegar Já tá pedindo clemência Não tem clemência aqui Isso, morde, morde Deixa ele bem machucado Ele vai cair na água Ele vai... Já era, galera Afundou Se foi o barquinho ali, galera Se foi Vamos ir pro outro lado agora Pega aquele lá, ó Tá fugindo Não vai escapar ninguém Vamos dizimar o clã inteiro Tá, os outros estão recuperando ali Tá, os outros estão recuperando ali Tá dando uns grunidos Se ele chegar muito próximo, a gente ataca Vamos recuperar Reagrupar, galera Reagrupar Doze segundos depois Doze segundos depois Eita, nossa O gigalotossauro atravessou aqui pra nos pegar Enquanto a gente tava reagrupando Ô, louco O cara não teve clemência O cara não teve clemência Cadê os outros? Estão subindo pra lá Ok Ó, os gigas Estão dando a volta Caraca, os gigas Estão tomando conta aqui do território Tá, vamos subir por aqui Ai, cara Que eu tô preso Eita, nossa Tem que dar uma delpinista agora Enfim, tive que dar a volta aqui Não tem problema Pelo menos a gente vai conseguir tempo Pra recuperar Pronto Fica deitado aqui Observando Estamos colocando o gigalotossauro Pra correr agora Porque a gente tá protegendo O nosso integrante aqui Que ele tava sangrando Não sei se ele recuperou Ó lá, ó Pronto, ameacei Ele recuperou Ah, recuperou Isso aí, cachorra Muito bem Conseguiu recuperar Estamos contigo, brother Tá todo machucado aqui Coitado devido a luta Aí, mandei amizade Aí, ó Todo esquadrão está a salvo Olha que beleza Acro Tem acro pra cá E a galera tá indo, ó Sem medo nenhum A gente vai brigar isso Ih, é um acro pequeno É um acro filhote Olha isso Opa Maravilha Olha só Um acrinho Toma Toma Morder, morder, morder Aí Mordi Beleza Consegui acertar Aí, mais uma Opa Uma mordidinha Ela é leve no acro Muito bom É um acro pequenininho Aqui, ó Aqui, ó Mordi Beleza, acertei Aí Quase que a Misty tomou uma Vai cair, véi Vai cair Aí, ó Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Opa Aí, ó Mais uma corrida Toma Muito bom Aí, fica agachado de novo Mais uma caçada épica pra gente Eu não tô com fome Mas, como os outros começaram a atacar Acredito que eles devem estar com fome Aí, vamos derrubar o meliante Ó, correr, correr, correr Tá sangrando bastante Acho que vai cair Aí, ó Ó, se afastou Calma Eita Olha só, olha só, olha só, olha só Caraca, passou perto Passou perto Fiquei agachado aqui atrás É melhor Não podemos ficar muito junto, né É, pronto Ó, foi Tomou Aí, acertei Eita Caraca, mais de costa Aí, tá agachadinho Ih, rapaz Aí, ó Tomou 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 Ei, tomou as duas seguidas já Maravilha Acho que ele vai cair Tá bem machucado Vamos Cai logo Cai logo, menino Já tomou outras mordidas Aí, ó Foi Toma 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 Muito bom Muito bom Agachar de novo Tentar flanquear ele aqui Pegar pela retaguarda Que é mais fácil pra gente morder Ó, o Gifa já tá aqui recuperado Ele vai cair, galera Tá desesperado, ó Tá desesperado Sinta o poder Opa Aí, acertei Beleza Cara, essa passou perto Porque eu passei na boca dele praticamente Aí, boa Mais uma mordida Ó, fica olhando aqui Ele vai cair, galera Já desistiu, ó Ó, já desistiu Aí, mais uma mordidinha Caraca E caiu Aê Muito bom Maravilha É Agora vamos comer Ó, tão comendo Boa Eu também quero aí, pessoal Grande caçada Uma caçada épica, foi Só espero que aqueles digam Antossauros Não venham aqui E expulsem a gente Acho que não Tem que comer bastante, ó E agora tem carcaça Pra até amanhã, né Oh, será que não Bom, galera Sobre esta batalha Então que a gente vai ficando Por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vá no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos A gente conseguiu Acho que Se afastar dos Diganotossauros Na real Eles que se afastaram Da gente E agora temos Essa carcaça Deacro Caraca Me enrolei Caraca Me perdi, véi Que isso Deacro Acro Diganotossauros Agora temos Essa carcaça Deacro Diganotossauros Vai durar bastante O Gifa Tá lá escondidão Se recuperando Eita Nossa Olha só O que tem ali, ó Dois Diganotossauros Três Diganotossauros E são aqueles Mesmos Diganotossauros Será? Não Os caras vão tomar Nossa Tô ameaçando Caraca, véi Vão correr A gente foi expulsa É, três Diganotossauros Não vai rolar, galera Não vai rolar É, bom Enfim A gente perdeu a carcaça Na verdade E não conseguimos Driblar os Diganotossauros Embora eu acho Que Esses três Diganotossauros Não são aqueles Dois Diganotossauros Que a gente tinha visto antes São outros Mas enfim Agora a gente vai embora Valeu Che Gueúna Diga Ai Querida Nils Que a gente vai embora Vinde deu Dois das Diganotossauros RPC